Esse é o que eu digo, fala assim, era tarde nas janelas da sala, um gosto de tarde que eu queria lamber. Eu tenho vontade de lamber as coisas que gosto. Mesmo que não gostam, eu consigo lamber e me querer. Às vezes com a língua mesmo, molhada, escurrida. Outras vezes uso a língua da palavra, quando tem cheiros ruins, ou as peredas estranhas ao paladar de minha pessoa. Ou por nada mesmo, por gosto. Eu passo a língua nas coisas que vejo e passo as coisas que vejo para a língua.